93,6 para 89,6 cintura, deve ter 56 eu acho, então final 86, 85 dessa, a ideia é começar com o Rafa, a gente começou o planejamento de manter ele mais largo possível e puxar mais a cintura, então já desceram aí 4 cm de cintura, o ombro também desceu 2 cm, mas a proporção a gente ganhou, então a gente sempre mede a proporção ombro e cintura, principalmente na categoria dele que é meio físico, então marcha, tá dando bom. Esse aviso, isso aqui é para enxerar um pouquinho da tensão do tríceps, não tem nada para mais tarde não, tem certeza? 2,2,aí, vai sim! 3,2,3,3,3,4,3,4,5,6,6... Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai! Esse exercício aqui do Rafinha Focando também na parte superior dele Contração o tempo inteiro, rapaziada Uma dica pra peitoral Pra todos esses exercícios que você for treinar Costas, peito, ombro Contração, a carga é importante Mas deixe que você controle o peso e direciona Da maneira correta Vamos 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 Briga, briga 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.